Olha o 3 e.. Toma bala, toma bala, toma bala, toma bala Toma bala, toma bala! Ta-da-ba-se solta Faz a pose, tira a foto No Insta tu posta Dizer não que tá solteira Rainha da cachorrada Toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma-toma Toma, 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 toma Vem pro bally da dieta Toma bala, toma, bala, toma, bala O diabo se solta Faz a pose, tira a foto No instato, posta Dizendo que tá solteira Rainha da cachorrada Toma, 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 toma Vem com o balde da terra